Oi gente tudo bem então gente hoje a gente vai jogar skyblock então bora né e eu já tô aqui aumentando aí ó tá aqui né continuar quebrando né porque ah bloquinho volta aqui é gente acho que eu perdi os dois blocos aqui né baú dois vou nem pegar né tá bom valeu agora a gente vai começar a nossa ilha é muito 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 importante e e e e e o e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Gente, eu venho pra parte 2, hein?